Você já deve ter visto ou ouvido a Manu, vice do Haddad. Ela é a Manuela Dávila, filha da Ana e do Alfredo, neta do seu Vinícius. A Manuela, que morou em muitas cidades do interior, estudou em escolas de freiras, instituição luterana. Ela é a Manu, que defende o mais absoluto respeito a todas as religiões, a todas as pessoas, as diferentes formas de pensar. Acredita que é possível transformar a política, desde que estejamos de mãos dadas e juntas. Nós estamos.